Faça a sua escolha, junte-se à polícia ou junte-se ao exército, você também pode tornar-se um creme novo. Bom, esse aqui é o melhor jogo de roleplay pra celular e dentre essas três opções que eu falei pra vocês, uma das que as pessoas mais querem é tornar-se um policial no roleplay, beleza? Quer dizer, às vezes não. E é por isso que eu preparei esse vídeo pra gente descobrir como você se tornar um policial e salvar a cidade de Los Angeles. Mano, mano, na moral, eu tô putaço, moleque. Acabou de passar um miserável aqui. Ó o que ele fez com o nosso carro, mano. O cara meteu bala no meu carro, dei sorte que meu carrinho era blindado aqui, tá, moleque? E não aconteceu nada com a gente, mano. O senhor Nyonion aqui tá tranquilo, ó. Não tomou nenhum tipo de ferimento aí no bumbum. Tá tudo bem, tá ligado? Glória a Deus. Mas eu vou lá na delegacia agora denunciar esse cara, mano. Eu vou fazer um boletim de ocorrência porque o malic... Mano, na moral, eu tô brabo demais. Deixa eu arrumar esse carro aqui. Vamos aqui, ó. Um kit de reparo. Vamos comer também esse hambúrguer aqui, ó. Porque o bichinho ficou com fome, mano. A gente meteu uma fuga ali desse malucão. Mas bora lá, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, eu tô aqui no roleplay de mobile. E hoje a gente vai tá fazendo aí uma parada muito louca lá na polícia. Eu sei que muita gente tem vontade de se tornar policial. E ainda mais agora, mano. Que os caras tão tirando onda comigo. Eu quero ser pupu pra poder tá ligado o que eu vou fazer com esses caras, né, mano? Bom, já marquei aqui a delegacia, tá, rapaziada? E agora a gente tá indo lá fazer uma queixa contra esses caras aí, beleza? E eu tô pensando em virar policial. O que vocês acham, mano? O que vocês acham do JJ policial, rapaziada? Olha só. Quem quiser jogar aqui também e virar policial junto comigo... Vou deixar o jogo pra vocês na descrição e também no comentário fixado, tá, mano? E comenta o que vocês acharam da minha câmera nova aí, ó. Na verdade é a mesma câmera, só que eu botei um... Tirei o fundo, tá ligado? Eu achei legal, mano. Eu sempre vi o Nobru, tá ligado? Assim, mano. Eu achava muito top. Agora eu aprendi, mano. Se bem que a modinha acabou, né? Mas eu não sou modinha, mano. Eu sou raiz, tá ligado? Vamos lá, mano. Vamos denunciar aqui. Vamos ver o que a gente faz. Eu tô pensando em descobrir como entrar pra polícia, tá ligado? Deixa eu desligar esse veículo aqui e fechar. Deixa ele ligado aí mesmo, gastando gasolina. Porque nós tem grana, tá ligado? Vou entrar aqui na delegacia de polícia. Antes de mais nada, se você começar a jogar o One State agora, tá, rapaziada? Você pode estar ganhando já um presentinho de início. Aqui no menu inicial, se você ir pelo comentário fixado ou descrição e jogar o jogo, baixar o jogo, tá, rapaziada? Aqui no menu inicial tem esse ticketzinho aqui, ó. Onde você pode estar colocando o código lendário, tá, mano? Lendário tudo minúsculo, desse jeitinho aqui, ó. E aí você vai estar ganhando uma recompensa de iniciante que você já vai começar com a grana aqui no One State. Então é muito legal, tá bom, rapaziada? Mas é isso e vamos voltar aqui pro gaming, tá, mano? Vamos voltar aqui. Eu tô pensando se eu denuncio esse cara. Ele vai me perguntar muita coisa. Eu não tô afim, mano. E outra opção seria perguntar como eu faço pra entrar na polícia, tá ligado? Então eu sei que muita gente tem vontade de fazer roleplay de polícia. Então vamos procurar saber isso aí. Primeiramente, tem algumas regras pra você ser policial aqui no One State. Eu vou mostrar essas regras pra vocês, pra você não achar que é bagunçado, tá, meu pivete? Então bora lá mostrar as regras, beleza? E bom, olha só, mano. Se você quiser pegar os carinha aí e dar uma porrada neles do nada, sendo policial, é melhor você ir pra outra vida, tá, mano? Aqui policial não tem essas mordomias, não. Tem muita regra aqui. Eu vou ler algumas pra vocês. Por exemplo, é proibido levantar falsas acusações contra civis, tá? Você não pode simplesmente chegar lá e falar que o cara fez alguma coisa que ele não fez. Mas, obviamente, né, rapaziada, é proibido deter ou aprisionar qualquer cidadão sem causa pra isso. Abater alguém aí que não oferece nenhum risco é muito proibido, tá, rapaziada? Também é proibido você entrar aí na patrulha, você fazer as coisas de policiais com o seu veículo pessoal. É só bagunça. Bom, tô aqui dentro da delegacia, tá, mano? Deixa eu ver aqui quem são os procurados, ó. Procurados fugitivos. Nossa, essa roupinha apareceu a minha, né, mano? Achei que era eu, véi. Olha lá, ó. Será que esses caras são do servidor mesmo? Felipe Anderson, James Martínez, Caleb Jung. Não, eles não são do servidor, não. Nossa, o mendiguinho ali que eu usava, ele tá sendo procurado, mano. Put politics inside, put republic... Nossa senhora, não manjo nada. Aqui, eles procurados de novo. Ó, os caras fizeram alguma coisa muito errada aí, tá, filhote? Bom, vamos ver aqui se a gente acha algum policial pra gente perguntar como que a gente faz, né, pra tá... Olha, tem um monte de gente aqui, mano. Como que a gente faz violações pra tá entrando na polícia? Bora ver se a gente consegue entrar aqui nesse buraquinho? Não é possível usar essa porta. Já sei o que eu vou fazer. Eu pensei em uma coisa aqui muito top. Eu acho que se a gente vir aqui e também aqui na opção de empregos, a gente consegue tá vendo, ó. Desenvolvimento, né? Vamos aqui, ó. Garagem de ônibus, polícia. Tem aqui a opção de polícia. A gente pode trabalhar de polícia e também tem o exército. Além da polícia, também tem as regras do exército, tá? Aqui no NSDHRP, eles têm o Discord oficial e lá você consegue ler todas as regras. Mas, bom, aqui não explica nada, né, como é que a gente faz pra liberar. Vamos ver aqui as regras, por exemplo. Tutorial, violações, tudo. Missões. Temos algumas missões aqui, ó. Já concluí todas. Tutorial. Propriedade, gerenciar propriedades, concessionária, oficina, loja de armas, desenvolvimento. Não tem tutorial de polícia? Não tem tutorial de polícia, tropa. Mano, eu não achei uma alma policial pra ajudar a gente. Na hora de prender, os caras aparecem do Neida, mano. Do Neida. Mas pra ajudar... Cadê? E aí, Thelma? E aí, Thayná? Ô, Thayná, volta aqui, Thayná. Volta aqui, Thayná. Vocês viram ela falando, ó, o menino falando. Meu Deus do céu, mano. Bom, olha só, tropa. Voltei aqui, tá, mano? Porque eu tava dando uma olhada, eu tava lendo umas lindas aqui. Lendo umas lindas na regra. Perguntei também alguns carinhas aqui. E todo mundo só fala a mesma coisa. Eu pergunto, como que eu passo pra entrar na polícia? Eles falam, não, tem que entrar lá no Discord que sempre tem o recrutamento. Sempre a mesma resposta. Tem que entrar no Discord que tem o recrutamento. Então, é basicamente isso, né, mano? A gente tem que saber das regras ali. Lá no Discord mesmo mostra as regras, né? E outra coisa é que você tem que estar no Discord pra saber quando que tá tendo recrutamento. Lá tem uma aba chamada Aviso, se eu não me engano. Que toda vez que tem recrutamento pra polícia, pro exército, pra alguma faca, você consegue ver por lá, tá ligado? Mano, esse local aqui, ele parece muito um local lá do Grand Theft Auto, né, mano? Do GTA, né, rapaziada? Parece muito, mano. Igualzinho, velho. Tinha um local que eu morava assim, perto. Será que aquele carro é real ou é só fake também? Vamos ver. Esses locais são muito bonitos, né, mano? Isso tá muito bem feito, velho. Esse carro aqui, será que é real, mano? Bora ver. Ele parece real, não parece? Porque tem carro que é só enfeito, mano. Mas não precisa, né, velho? Isso aqui só bagunça. Hã? É de verdade esse. Já vou meter o pé pra ninguém me meter bala aqui, ó. Isso aqui é de verdade. Que da hora. Isso aqui deve ser a faca de alguém, rapaziada. Essa localidade que deve ser a faca de alguém. Nossa, que top, mano. Finalmente achei... Ó, aquele caminhão é fake, tá ligado? Olha que prédio bonitinho, mano. Nossa, isso aqui parece aquela beirada lá do... Nossa, e tem um prédio ali de dinheiro. Qual foi? Ó, tem umas caminhonetezinhas aqui, ó. Esse aqui é fake, esse aqui não é de verdade. Que doideira, mano. Então é basicamente isso. Pra você entrar na polícia, você tem que entrar no Discord deles. No Discord deles, você encontra aqui dentro do game mesmo, tá? Ó, chegou a notificação ali, ó. Bora ver qual foi essa notificação. É... Roubo de material. Participar? Nova tarefa disponível. Ó, apareceu uma tarefa pra gente fazer aqui do Neida. Vamos ver se a gente faz essa tarefa aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 2 mil metros. Vou subir, vou subir, vou subir. 2 mil metros? Tá perto, filho. Tá longe, não. E olha o design dessa cidade, desse joguinho, mano. Esse aqui não parece jogo de celular, na moral, mano. Eu sempre babo o ovo desse jogo. Que é porque ele não parece mobile, mano. Ó, o otário fez igual eu, mano. Ó, os caras. Os caras tudo caindo embaixo. É um otário mesmo, mano. Caralho. Olha o monte de gente que tá... Ah, pelo amor de Deus, cara. E azar, mano. Nossa, mano. Isso aqui é muito bom pra dar uma fuga pro lecote. Olha o pai como é que vem, mano. Ó, nós tá na velocidade da luz. Olha a luzinha do carro ali no fundo. Moleque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que tamo chegando. Vai dar pra gente fazer essa missão, hein, mano. Vamos lá, vamos lá. Tamo chegando no local. Olha o monte de gente aqui, véi. Vamos, vamos, vamos. Batido, cara. Vamos lá. Vamos entrar aqui pra ver como é que... Como é que é esse... Número máximo de jogador. Ah, não. Mano, eu cheguei aqui. Dei a vida pra chegar nessa bagaça. Eu não sabia como é que funcionava esse evento. Então, parece que só os primeiros que chegam que conseguem. Nossa, que bosta, hein, mano. Meu Deus, mano. Sai daqui pra ir lá e ainda faleceu, mano. Meu Deus. Que bosta, hein, aranha. Mano, que droga, véi. Saída. Vamos sair desse hospital aqui, mano. Olha aí. Quando que você morre aqui, você vem pro hospital também, tá vendo? Mó da hora, leozinho, mano. Leozinho. Esse cara tava reclamando que esse leozinho aí faleceu também, ó. Putz, grila, véi. O policial aqui, ó. Fala, Michael Lisboa. É tu. É, popô. Tu. E aí, qual é? De boa? Sabe quando que tá tendo recrutamento pra polícia aí, não? Vai amanhã. De manhã, de tarde também. Amanhã? É no Discord, é? Ou é lá na... ADP? É, mano. Eu acho que hoje nossas missões foram todas fracassadas. Pelo menos a gente descobriu. Até conversei com um carinha ali no hospital ali. Ele falou que... Ele é da polícia, né? Ele falou pra eu ir lá no Discord amanhã. Primeiro passa na ADP, né? Que é ali na delegacia de polícia. E depois entra no Discord pra gente conseguir entrar na polícia. Então, acho que tá tendo recrutamento sim, tá, mano? Então, tá fácil de virar policial aqui. Só que vocês têm que lembrar que pra virar policial nesse jogo... Não é garagem, não, mano. Pra virar policial nesse jogo, vocês precisam de um nível. Deixa eu ver aqui. Empregos, desenvolvimento. Pra ser policial, vocês precisam de um nível 5, tá? Então, não é tão difícil não, beleza? Mas se você quiser ser um policial mesmo, primeiramente você tem que jogar o jogo. Tá aí no comentário fixado, na descrição. Quando vocês entrarem aqui, ó, pode vir nesse ticketzinho aqui, beleza, rapaziada? E colocar lendário. Tudo minúsculo, sem nenhum acento, beleza? Vocês vão estar ganhando um presentinho pra começar. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostido. Deus abençoe vocês. Falou. Fui.